Na semana passada, a Câmara dos Deputados Federais em Brasília derrubou o decreto federal da presidente Dilma Rousseff, que tratava da criação de conselhos populares que participassem das decisões governamentais de interesse social. Apesar da onda de reações nas redes sociais nos últimos dias, muitos ainda têm dúvidas de como que esse decreto realmente afeta ou não a política brasileira. Por isso, esse é o tema do quadro Direito em Pauta de hoje. Para explicar as implicações do decreto da presidência na vida dos brasileiros, eu converso agora ao vivo no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Mato Grosso, Felipe Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite. Para a gente entender, que decreto é esse? De quando que ele é? É um decreto, foi publicado em maio desse ano, que cria políticas de participação social no próprio governo, no próprio poder executivo de pessoas escolhidas pelo governo que não foram eleitas pela eleição, pelo voto popular. Quer dizer, seriam pessoas de livre escolha da presidência da República? É, seria livre escolha e pessoas não eleitas pelo povo, que representarão o povo dentro do poder executivo em se tratando de políticas sociais. Só para entender melhor, assim como o presidente da República escolhe ministros, por exemplo, ela estaria escolhendo os membros desses conselhos populares? Sim, estaria escolhendo as comissões, as comissões e as pessoas, os membros que participarão dessa política pública social. Sem passar por uma sabatina pelo Senado, pela Câmara? Sem passar pela Câmara, sem passar pelo Senado. É importante esclarecer para a população que esse decreto é inconstitucional, porque a própria Constituição Federal diz que quem representa o povo é o Congresso Nacional, que é eleito diretamente pelo voto popular. Agora, esses conselhos populares tomariam decisões sobre assuntos de interesse social. Que assuntos esses? O decreto trata desses assuntos? Não trata, apenas cria comissões, cria formas de que vai tratar, mas não especifica, certamente, o tema que será tratado. Mas, de modo geral, os interesses populares, a política social, que é o decreto criado em maio, publicado em maio. Nos últimos dias, surgiram algumas dúvidas, devido a essas propostas de reforma política, falou-se no plebiscito, no referendo, e aí voltou à tona essa questão dos conselhos populares, a dúvida se eles teriam ou não poder até para fazer a reforma política. Esclareça para a gente, pode-se chegar a esse ponto ou não? No caso de uma reforma política, tem que passar pelo Congresso Nacional, deputados, federais e senadores, ou a consulta popular através do plebiscito e do referendo? O plebiscito é diferente de reforma política, que é uma consulta da população a respeito da reforma política ou de uma nova constituinte. Toda e qualquer reforma na Constituição Federal tem que passar pelo Congresso Nacional, que são os representantes legítimos do povo brasileiro. Então, esse decreto 8243 apenas cria uma forma de participação popular na administração pública federal, que é na presidência da República. A Câmara Federal, na semana passada, vetou a criação, esse decreto, criando os conselhos populares. Mas houve uma manifestação do secretário-geral da presidência, falando agora da votação no Senado Federal. Tem que passar pela outra casa ainda, é isso? É, agora, esse decreto presidencial foi sustado pela Câmara de Deputados, inclusive, em relação ao vício de inconstitucionalidade, que cria despesas e oneras com o público, o que a Constituição Federal proíbe. E agora está no Senado para realmente sustar esse decreto da presidente Dilma Rousseff. É importante esclarecer que também esse decreto, ele extrapola a competência do Poder Executivo. O Poder Executivo não tem competência para criar um decreto dessa forma, regulamentando e criando cargos e comissões na administração pública federal. O que, a meu ver, tem que ser feito pelo Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro. Se caso o Senado aprovar a criação desse Conselho Popular, o que pode acontecer? Já que a Câmara o rejeitou, seriam decisões totalmente diferentes aí. É, aí caberá aos órgãos competentes adentrarem com a ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para invalidar esse decreto. Aliás, a OAB já fez isso. Em que trâmite está a ação, a DIN, que a OAB entrou, contra esse decreto que cria os Conselhos Populares? É, realmente, a OAB tem trabalhado a nível de Conselho Federal e Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, não temos nenhuma decisão a respeito, né? Mas está tramitando já a ordem dos advogados, já vem trabalhando em cima disso. Procuradoria da República, já se manifestou o Ministério Público Federal ou ainda não? É, o Ministério Público também é outro legitimado para entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Parece que tem um parecer do Ministério Público Federal, salvo engano, atestando essa inconstitucionalidade. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Boa semana para o senhor. Eu que agradeço, boa semana.